Oi! Yo! Tudo... Tudo bem com você? Nesse momento você não tá entendendo nada, mas... Temos uma pessoa aqui que a gente trouxe, uma pessoa muito especial, que tem um talento muito especial. Qual que é seu talento? É, eu consigo falar das coisas de trás pra frente. Literalmente, de trás pra frente. Você só pode ver o vídeo agora se você deixar o like, porque tá muito doido, né? Dizem por aí. Esse aqui é o amigo da faculdade, nosso... Amigo da faculdade não, amigo da vida, por favor. Da vida, tudo bem, mas foi conhecido na faculdade. Esse aqui é o Breninho. Eu sou o Breninho. Ele foi muito importante no nosso começo de namoro, não foi? É, vai ser um dos nossos padrinhos de casamento. É o que me disseram. Vamos testar as habilidades dele. Fale... sandália. Aladna. É sério, gente, ele fala tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Fala... Eu fui no cinema. Were you on a minek? Como que ele foi? Ele... Eu não sei. É tão rápido. Algumas coisas. Fala Operação Cinema. Juan... Recap. E aqui quem fala é o Gabriel Doranz Mekath. Amen. É o Amenik. Amenik. Só pra provar para as pessoas. É estranho que... Era só eu colocar na tela. Ah, é, né? Tem efeitos especiais. Tem a tecnologia das vinhetas. Enfim. Oansa... Repo. Amenik. Yeah! Fala assim... Hoje eu resolvi tomar leite. Ejo... Uê... Ivlesor... Ramote... Etiel. Etiel. É leite? Etiel. Parece que ele tá falando árabe, né? É meio árabe, meio russo. Eu não sei. É uma coisa assim que é inexplicável. É um talento inútil, embora ele sirva pra deixar minha mãe muito irritada. Fala assim... Mãe, eu não lavei a louça. Eu amo. Uê... Juan... Iéval... A... Asual. E... Não para por aqui. Temos um desafio. Temos. O desafio é... O Breno... Essa pessoa... Onerc. O Breno. Onerc. 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 A Leona. A Leona. Breno. Gabriel. Manoel. Jane. Tarção. Então vamos lá. O desafio dele é... Mandar uma mensagem falando de trás pra frente pra uma garota. Em áudio. Em áudio. Vai. O que você vai ter que falar agora é... Oi, meu amor. Eu gosto muito de você. Você quer passear? Tudo assim? É uma trollagem aqui. Primeiro troll... Pode mandar? Pode mandar? Fala bem alto pra câmera pegar. Você falou isso aí? Fala aí. Você falou isso aí? Pera aí. Pera aí. Ela resolveu. Antes de mais nada deixa eu dizer que eu estou mandando esse áudio pra uma pessoa muito especial que quando ver esse vídeo não fique bolada comigo, entenda que eu fiz isso porque eu gosto muito de você, eu não escolhi outra pessoa, entendeu? Awww. Ela vai responder? Ah, se Deus quiser, né? Porque... Então manda pra outra pessoa se ela responder. Eu não posso mandar pra outra pessoa. Pra quem a gente pode mandar coisas? Ervi. Ervi. Ervi é meu tatuador, cara. Fala assim, eu quero fazer uma nova tatuagem. Isso, manda pra ele. Manda! Manda pra outra pessoa então, vai. Atirando tudo ao contrário. Vai, fala aí. Fala assim... Você quer tomar um Guaraná? Ela é viciada em Coca-Cola, mano. Então fala Guaraná. Não, mano. Guaraná. Para entender mesmo? Bora sair pra tomar uma Coca. Bora sair pra tomar uma Coca. Raciocinando. Arobe, Riaz, Arav, Ramot, Amur, Acoque. Mano, olha isso. Arobe, Riaz, Arav, Ramot, Amur, Acoque. Acoque. Agora vamos ver se ela visualiza. Ó, mandamos pra duas pessoas. Vamos ver se essas pessoas respondem. Você tem ligado a sua mãe. O que que eu vou falar pra minha mãe? Minha mãe vai me matar quando eu começar a fazer isso. Dia celular. Quando eu chegar em casa. Liga pra mãe da Manu. Não sei. Sua mãe vai assustar, não vai. Sua mãe vai começar a usar sisal o celular, tá ligado? Não, é... Não, minha mãe não é assim não. Liga pro meu irmão. Liga pro irmão dele. Deixa eu pegar o telefone, peraí. Já volto. Gente, eu e o Gabriel convenceu ele de vir aqui pra vocês. Então deixa o seu like, hein? E se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Por favor, eu só estou correndo risco de perder uma pessoa muito especial na minha vida, tá? Pelo menos deixa um like. O Braninho mandou pra quê? Mandou pra duas pessoas e essas pessoas não responderam. Agora eu vou tentar ligar pro meu irmão pra ver o que que rola. Vamos ver. O que que ele vai falar? O que que você vai falar? Não sei. Ah, mas o meu irmão vai saber que é eu, né? Vai. Liga do seu, seuzinho. Ligações ilimitadas. Agora tem. Oh! Como eu tô aqui? O que que eu tô indo buscar? Mas onde que ele vai ligar? O texto vai ser... Olá, irmão do Gabriel. Bora jogar um lolzinho. Deixa eu estudar o lolzinho. Onislol. Onislol parece o nome de gente, né? Onislol. Onislol. É porque pra quem não sabe o H, que seria do nho, fica mudo, tá? Ele tem toda uma regra ali. É lógico. É uma linguística. É, porque vai parecer que eu tô falando qualquer coisa. Não, na verdade foram muitos anos de prática. Eu faço isso desde os meus 4 anos de idade. Alguém que tá assistindo isso também fala o contrário? Se você fala... Você tem um talento inútil? Comenta aí. Comenta aí. Eu tenho... Mas é inútil. Eu não posso acordar. Ó, o talento dele é falar o contrário. O meu é dobrar a língua. Não sei se vocês lembram. E o seu Gabriel? Qual é o seu talento inútil? Resistir. Aí você coloca aquela vinheta sede. Brincadeira, galera. Vai ligar pelo meu. Fala comigo, Guilherminho. O texto é... Olá, irmão do Gabriel. Você joga... Você joga um lolzinho? É... Bora jogar um lolzinho. Fala comigo, Guilherminho. Espera aí se ele fala alguma coisa. Esse aí vai rolando. Tá. Qual que é o número? 9... Vem cá, Brani. Você tem que falar. Eu tenho. Nossa Senhora do Joelho. Doeu agora. Sua chamada está sendo encaminhada para... Seu irmão... Agora que... Ele tá com o celular desligado. Droga. Deixa eu ligar lá em casa. Quem que vai atender? Seu irmão, né? Sua mãe tá aqui, né? Tá. Tô tentando... Ei, cadê eu? Tamo ligando lá em casa. Meu irmão deve tá dormindo. Alô? Amor. Alô... Amor. 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 Guilherme? Guilherme? O que você entendeu aí? Acho que não me engano. E o pior é que o cara fica na linha. Por que você ficou na linha, Guilherme? Porque eu sei que a voz é de vocês. Não era a minha voz? Era do Breno? Ah, não sei, mas pelo cheiro eu tava sentindo. Pelo cheiro? Que cheiro? Você tá sentindo o cheiro pelo telefone? É, eu sou cheiroso. Guilherme, você consegue desvendar o que eu disse pra você através dessa mensagem? Claro. O que eu disse então? Tô jogando, né? Então tá, obrigado pela participação. Tenha uma boa tarde. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tô jogando. Eu não acredito. Ele ficou na linha inteira. Mais uma, mais uma. Deu pior que ele ficou tipo 5. Imagina. O cara ficou tipo 5 minutos. Eu queria saber o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo na cabeça dele? O que passa na cabeça dele? Nenhuma respondeu? Nenhuma. Eu tô meio... Deixa eu ver se eu tenho outros contatos aqui. Ai, a Tainá visualizou. Ih, visualizou, visualizou. Visualizou. Vamos ver se ela vai falar. Não, não respondeu. Não, eu quero ver que é o horário que ela visualizou. Um minuto. Vamos ver se ela vai de... Ó, tá online. Vamos lá. Tá online. Ela não quer responder. Também, né? Também. Um retardado. Te liga. Ela deve estar apertando o replay. Ela deve estar tipo assim. O que que tá acontecendo aqui? Ela dá o play de novo. Não, fala sério, gente. Vocês estão de boaça na casa de vocês. De repente chega até esse áudio. Com a voz do Crunch. A coque. Acabei de lembrar. Ela sabe que eu falo de novo pra frente. Ela deve estar tentando desvendar. Eu sou uma pessoa que sabe dos meus segredos. Ah, não. Eu acabei de lembrar. Desculpa. Tem que ser outra pessoa. Grupo da família. Você é louco. Grupo da família. Já me acham um pergunto na vida. Não dá isso. Agora ela vai ligar pro Matheus. A pessoa que trabalhava aqui com a gente. Vamos ver o que ele vai falar. Fala assim. E aí, Matheus. Quero montar um PC. Que o Matheus gosta de montar. E aí, Cetuan. O REOCRATNOV. O REOCRATNOV. O CP. Isso aí, vai. Eu tenho que treinar antes de falar as coisas. Escreve aí, Cetuan. Não, eu sou muito bom. Ok. É, só um aviso. A gente, eu e o Gabriel, não traz muito esse conteúdo de trollagem aqui no canal. Mas a gente abriu essa sessão. E não peça mais vídeos desses. Ou talvez peça. Não sei. Não, me responsabiliza por dano. Vai. Ligando pro Matheus. Tá chamando. Não atende. Pode deixar seu recado. Tá jogando com seu irmão. Pensei que... Não, eu não desisto. Vou ligar de novo. Aqui, aqui. Respondeu, respondeu. Vamos ver. Fala. Que? Eu não sei. Desculpa a demora. Eu tava arrumando meu armário. Se precisar ainda, estou aqui. Manda outro áudio. Manda outro áudio. Fala de quê? Hum, fala assim... Eu gostaria de te ver hoje, amada. Você vê que amada, geralmente, é a dama, né? A dama. Me fala como que eu souber. Espera aí, espera aí. Eu tô... Vamos lá. Tá. Uê, a dama. É... Pé, sei. É o meu amado, né? E o, a dama. Uê, a irat, sog, ed, et, rev, e jo. É, pra quem não sabe, eu estou mandando esse áudio para a minha amada, então... É, é pra ela responder, né? Pensei que foi a outra ainda. Não. As duas respondendo. Ela fez o quê? Um ponto de interrogação. Essa aqui só visualizou. Deve estar... Nossa. Viu, viu, viu. Ela viu, ela viu. Me perdoa. Como é que ela falou? Tá ouvindo. Imagina que ela tá ouvindo. Ela tá digitando. Tá digitando. Meu amor, não fala francês. Fala assim, eu estou falando de trás pra frente, não francês. Mas fala de trás pra frente. De trás pra frente, fala isso. Quer que eu digito aqui? Digito que é mais fácil, que tipo, tem S e acentos, fica mais difícil. Eu estou falando... A outra menina respondeu. A outra menina... Ah, mas a outra sabe que... O que que ela falou? Meia hora pra decifrar. Tô rindo muito. Ah, essa aí sabe. A outra tá digitando. Volta na outra. Vocês vão me matar. O que que eu ia falar? Palavrão aqui. Ela falou só agora. A outra entendeu. Ela falou o quê? Teve uma aqui que decifrou. Ela decifrou o que eu falei. Meu Deus. Ela que sabia, decifrou. Fala perto, quem? Fala português agora de trás pra frente. Eu estou falando português. Seu gutrope. Seu gutrope é português? Não, agora eu vou mandar um áudio. Não, espera, espera. Não, ela vai me matar. Seu gutrope. De novo. Estou esperando que eu perdi até o botão errado aqui. Seu gutrope. Olha que eu xinguei ela, carregado. Seu gutrope. Seu gutrope. Está digitando. Agora eu vou mandar foto. Não vou mais foto. Não, 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 não. Vem cá. Manda pra ela. Fala assim, você acaba de participar de um vídeo. Amor da minha vida, me desculpa. Você acaba de participar de um vídeo do meu mundo babaca. Eu prometo que eu nunca mais falei isso com você. A gente obrigou ele, viu? Ele está fazendo uma trollagem falando de trás para frente. Agora torce para, né? Tudo dá certo no final. Por favor, me perdoa. Você sabe que eu te amo. Posso ouvir o português de novo? Seu gutrope. Parece uma palavra muito feia, sério. Seu gutrope. Seu gutrope. Que mancada. Fala pra Manu e pro Deara. Que meu irmão é fã deles, mano. Mano, a amiga acertou o que eu estava falando. Meu Deus. Gente, desce e está aparecendo. Aí ela mandou de trás para frente. Olha isso. Ops, os raob, a borra. Mano, vai de jeito assim. Ops, a borra, a borra, a arroba. Arroba. Vai, liga para a nossa próxima vítima. Vou ligar para o editor da Operação Cinema. Muita treta, vixi. Muita treta, vixi. Nove. Vai, vamos lá. Mandando para o editor da Operação Cinema. Vem cá, Bruno. Eu estava corrigindo os erros do passado. Quem que... Lucas. Fala que você quer editar um vídeo. Rádio T, editar. Ninguém atende telefone. Que mundo é esse? Está os três jogando com seu irmão. Que mundo. Eu estava descozando encaminhado. Olha o louco, pessoal. Ninguém me atende? Não tem mais ninguém. Quer tentar? Manda para ele. Vamos ligar para o Gabriel do Nerdland. Vamos ligar para os youtubers. Agora é ligando para os youtubers. Vamos ligar para o Gabriel do Nerdland. Vamos ver se ele atende. E eu vou falar o que para esse rapaz? Vai ler ele, paga. É, fala qualquer coisa. Espera, vamos definir o que vai ser dito. Ele vai saber que é meu número, só que o que vai sair vai estar muito estranho. Digite um texto para eu falar para ele. Espera, o que a gente vai falar para ele? Vamos falar assim, e aí, Nerdland? E aí, Nerdland? Gosto muito do seu canal. Isso aí, vai. Fala isso para ele. Ligar pelo WhatsApp. Hoje todo mundo decidiu não atender o telefone. Está todo mundo jogando com o irmão do Gabriel. Manda um ponto, vê se ele recebe. Porque talvez não está recebendo, ele não vai atender. A menina acabou de falar que me acha parecido com o Homem Bomba. E eu me mando um áudio assim. Tem que estar ligado para o Imaginago. Isso, o Imaginago. Fala assim, e aí, Imaginago, seu canal é muito legal. Escreve aí. Espera aí que vocês vão digitar isso aqui, depois que eu corrigir meus erros. Vai logo. Ele está online, o Imaginago está online. Vamos aproveitar. E aí? A gente vai mandar um áudio para o Imaginago assim. E aí, Imaginago, faça mais teorias. Faça uma teoria. Faça uma teoria. Aí. Pronto, mandei. Então, se vê isso aqui, vamos lá, gente. Próxima oprisa. Ei, ya. Alô? Ei, ya, o ganigami. Asaf, amu. Aeroet, aia. O quê? Somavu, res. Sojima. Minha rima? Asaf, amu. Aeroet. Caraca. Aracaca. Bebeu? Wewan, o bebe. Isso é um código para te salvar? Você acaba de participar de um vídeo. Em breve você vai entender mais. É a trollagem. É uma trollagem. A gente falou de trás para frente. Falou, Imaginago, faço uma teoria de trás para frente. Aí fica parecendo meio arábico, sabe? Não, pareceu um negócio meio demoníaco. O que é isso? Em breve no meu mundo babaca. Em breve. Tá bom. Obrigado pela participação. Valeu. Vou vê-la. Eu mandei para o carão. Falou. Falou. Eu mandei para o carão. Vamos ser amigos. Manda, bro. Manda, bro. Isso é código para eu te salvar? Tem tu, Gabriel. Ai, meu Deus. Oganigami. Imagina, parabéns. Você tem o nome foda. Seu nome é a frente. Como que é? Oganigami. 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 Liga para o Nerdland. Ele não está atendendo. Ele não está atendendo de novo? Os youtubers não me atendem. Falou, outro Gabriel. Eu sou o Nerdland. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Que que é isso? Sou mago, ré. Sou gima. Já escutei risada. Nem precisa me zoar. Já escutei risada da Manu. Para com isso. Nem pode se marcar. Estamos gravando um vídeo para o meu mundo babaca. Onde a ideia é trolar algumas pessoas falando de trás para frente. Meu Deus do céu, cara. Fala para ele que existe uma pessoa capaz de fazer isso. A Manu entregou muito. Ah, ela deu uma risada. Não valeu. É que foi muito engraçado. Estou aqui com um amigo especialista nisso. Ele fala ao contrário sempre. É uma habilidade inútil, mas está sendo útil para gravar um vídeo. Mentira, que você vai vir para irritar a minha mãe. Então, quer dizer que eu estou em um vídeo? Você está. Você está. Fala um oi para as pessoas. Ah, meu Deus. Que orgulho. Só assim para a gente fazer vídeo junto, né? Então. A Dani está aí? Oi? A Dani? Não, a Dani não está aqui agora. Beleza, então. Era isso. Tchau. Simplesmente para trollar a sua pessoa. Falou. Falou. Agora liga para o Cossiello. Desculpa, eu não tenho o telefone do Cossiello. Fica aí, Cossiello. A dica é para você mandar o telefone. Bom, galerinha, o vídeo de hoje foi isso. Trollando alguns youtubers, trollando meu irmão, trollando... Um monte de gente. Pessoas especiais, claro. Aproveitando é deixar, né? Então, e se você quiser ver mais essa pessoa brilhante aqui, nos canais... Se você quiser uma parte 2, talvez? Você só está falando brilhante porque eu estou oleoso nas câmeras. Beijos com bluminhas, deixe o seu like. Tchau. Beijos com bluminhas.